Largamos! Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco, esse aqui é só um teste, isso aqui não vai servir para nada, não vou nem pedir para você deixar like, nem pedir para você comentar, nem precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu tô colocando, eu tô na verdade gravando esse vídeo e upando para o YouTube só para ver como que fica, algumas coisinhas novas aqui que eu tô testando, uma posição de câmera diferente, uma configuração de câmera diferente e uma configuração de iluminação diferente que eu já vi que tem duas falhas graves, tem iluminação refletindo no monitor e já é algo que eu preciso arrumar, mas pelo que eu tô vendo aqui, pela câmera que tá quase aqui na minha frente, eu acho que as laterais estão bem alinhadas, não tá dando diferença de alinhamento entre os monitores laterais para com o monitor central, então já temos aí uma vantagem muito boa, que eu tava conseguindo muito bem, fase, outra coisa que eu acho que vai ficar bom é a qualidade do preto, preto, deixa pra lá, o problema do preto, das cores pretas, é que ela tem a ver com a velocidade do obturador e o ISO da câmera, eu setei o ISO para 200, já que a GoPro vai, o ISO, quanto mais baixo o ISO, melhor para a qualidade do preto e quanto mais devagar é o obturador, mais luz ela consegue captar, mais eu consigo abaixar o ISO, acontece que se eu abaixar muito, fica muito escuro, então por mais que ela vá até o 100, se eu deixar no 100 vai ficar muito escuro, então eu deixei aqui no 200, eu acho que tá um equilíbrio bom, mantendo uma qualidade boa das cores pretas, sem ficar muito escuro, acho que tá um 80% eu diria do caminho andado, eu preciso só arrumar esse, esse tapume lateral aqui da parte, ai meu Deus, da parte esquerda, tem um carro tocando funk na minha janela, esse tapume lateral da parte esquerda aqui tá, tá, sofreu alguns acidentes que eu grudei algumas coisas dele na hora de eu tirar, saiu o papel junto, precisa ir na Calunga comprar papel, papel EVA, o famoso EVA, estamos com, ah, nem falei né, estamos com a BARF, a BARF, 500, aceto-corse é o modelo desse carrito, carinho do pacote original do aceto corsa, na pista de Maggione, na Umbria, é, é, Umbria, Umbria, é a região da Umbria, eu não sei se é Umbria ou Umbria, na Itália, a linda Itália, é, 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 é um circuitinho bem, bem legal, é um circuito mais curto da Itália, é, mas pra esse tipo de carrinho aqui, pra esse tipo de corrida é bem legal, daria uma, um bom conteúdo pra colocar uma liga, de aceto-corsa, se é que já não existe, Ui, você tem a inteligência artificial pra 95%, achei que ia ficar, equilibrado, mas eles estão bem devagar aqui, mas enfim, esqueçam o conteúdo, eu só quero saber da estética nesse vídeo aqui, pra saber se, se fica bom, eu preciso arrumar também, outra coisa que eu preciso arrumar é o, é o, a, a configuração do branco, tá meio esverdeado o meu vídeo, meus vídeos tão meio esverdeado, mas é por conta da luz que eu tô usando pra iluminar aqui, ela tem esse aspecto meio verde, é esquisito, geralmente, eu gosto de luz, pra iluminar, pra essas ocasiões aqui, eu gosto de luz branca, porque aí eu consigo configurar o, o brilho dela, a tonalidade do, da iluminação no, no Sony Vegas, mas, essas duas luzes que eu coloquei aqui, que tão inclusive refletindo no monitor, elas são meio esverdeadas e eu vou tirar pro próximo vídeo, as vezes eu me divirto mais, configurando o vídeo, gravando, do que, editando, do que jogando em cima, porque eu só passo nervoso jogando, ui, o carro é bonito, cara, olha que ficou bonito, é esse, caiu do lado, vou colocar ele na capa do vídeo, tirar uma fotinha bonita depois, ui, escrever testando, calor do capeta aqui, eu desliguei o ar pra poder gravar o vídeo, já tá um calor absurdo, ui, esse inverno, muito bom esse inverno, já é, eu moro em Rio Preto, no interior do setor, é bastante quente, pra você que, que quer ter uma referência, é tão quente quanto o Ribeirão Preto, e, tão quente quanto o Rio de Janeiro, a diferença é que não tem praia aqui, é só calor mesmo, ui, nossa senhora, meu Deus do céu, o carro chicoteia que nem um, um chicote, olha só, que coisa, é, é, tô posta, vou tentar fazer essa próxima curva em quarta marcha, eu acho que vai dar ruim, mas vou tentar, vamos ver, tô fazendo algo em terceira, assim, o que daria pra fazer em quarta marcha, ui, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, volta, é, saída de pista tradicional da família brasileira, tá facinho, vou passar ele por fora aqui, quer ver, ó, tá muito fácil, Enfim, senhores, quer ver o que quer chicotear, olha só, uuuh, mas é isso aí, desculpa pelo conteúdo irrelevante, ai, 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 Falou, pessoal, tchau, tchau.